Ora viva malta, cá estamos então aqui para mais um vídeo de correio e hoje um correio vindo de um amigo meu que já me enviou algumas coisas antes o meu amigo alemão René, portanto enviou-me aqui penso eu duas coisinhas, aliás três coisinhas, mas duas delas é que vos vão interessar bastante, principalmente por ter a ver com uma série que apesar de se calhar não ser a favorita aqui do canal é uma série muito boa, portanto vamos então fazer aqui a abertura por trás, se calhar isto vai demorar um bocadinho porque isto está tudo foi cheio de cola aqui por trás, portanto eu vou se calhar fazer aqui um cortezinho no vídeo e passamos logo de imediato para a abertura e pronto malta, portanto já está aqui tudo feito, temos então aqui como podem ver, mais uma revistazinha Just Kick It, desta vez temos então aqui, a verdade já nem lembrava desta revista, esta revista é de dezembro, vejam bem, eu guardou até agora portanto é uma revista de dezembro, preço R$ 3,90 um preço bem porreiro e depois disto traz então aqui três cartas de edição imitada, já vamos ver, primeiro tudo como podem ver temos aqui uma caixinha, não sei se vocês fazem a coerção isto tem tudo a ver, lá está com o FIFA 365 Adreno 1XL, infelizmente é uma coerção que não sai por cá nem vai sair por cá, se sair é de cromos no máximo, e mesmo assim se calhar só agora mais para o final de fevereiro mas pronto, temos então aqui FIFA 365 Adreno 1XL, depois tem aqui então a tal caixinha, esta é uma caixinha premium que é as tais saquetas premium que custam cada uma 5€, não são baratas portanto é uma caixinha pequena, é verdade mas tem lá dentro 12 saquetas cada saqueta traz então 10 cartas sendo então 6 regulares, ou seja, 6 bases e mais 4 especiais, sendo uma delas uma edição imitada só existem 9 imitadas aqui diferentes portanto obviamente que espero que venham nestas 12 saquetas venham essas 9 mas pronto, depois temos então aqui também estas cartas que vocês podem ver isto é uma troca que nós fizemos é o precarço, como podem ver, é uma carta que por acaso saiu há pouco tempo, mas pronto, ele já a tinha guardado e foi exatamente quando ele me enviou que me saiu então a carta, que é a signature do Buffon depois tem aqui mais algumas, ah é verdade é verdade, ele disse-me que se queria esta carta claro que sim, não é? emblema do Sporting, muito fixe, muito fixe uma carta FANS, portanto fantástico 257, que já vai para a minha coleção que nunca me tinha saído depois de se calhar haver aqui mais qualquer uma mas se calhar não, se calhar são mesmo estas duas mas já é ótimo portanto temos então aqui a tal caixa obviamente que hoje não vamos fazer a abertura disto desculpem lá, já tive que parar de falar porque isto estava aqui a fazer uma barilheira enorme mas pronto, portanto, como eu estava a dizer esta caixa estava a pensar se calhar primeiro fazer em partes mas como é uma caixa assim tão pequenina 12 saquetas, 10 cartas ao todo então 120 cartas vamos despachá-la logo de uma vez num vídeo então próximo que fizermos esta caixa vai ser aberta toda vamos então aqui deixar de lado e claro que cá está então a revista ainda não tinha visto quais eram então vamos deixar aqui este plástico de lado quais eram as limitadas portanto, se não me engano deixem-me ver o Ozzy, eu acho que já tenho o Ronald acho que nunca me saiu ainda nunca o apanhei portanto, porreiro e depois aqui este do Aubameyang acho que este também já me saiu não lembro aonde, mas acho que já saiu e depois também diz então que traz mais uma special card e mais duas saquetas portanto é um bom preço para nem 4 euros ter então 3 limitadas duas saquetas e mais uma carta especial parece-me um preço bem porreiro portanto, e obviamente vamos fazer um vídeo dedicado então a esta revista e pronto, portanto foi um correiozinho pequenino, é verdade mas mesmo assim cheio de coisinhas boas fantástico portanto, uma caixinha inteirinha para abrir então o preço enfim, posso dizer que o preço até nem foi muito caro considerando o preço que é vendido como esse meu amigo alemão o René conseguiu apanhar um elão apenas na Alemanha em que conseguiu então arranjar esta caixa mais barato não vou dizer preços que é para não ficarem logo a pensar que isto é que isto enfim foi uma pechincha não foi não foi mas também posso dizer que também não foi caro isso é verdade o preço que é não foi caro mas pronto vamos então fazer a abertura desta caixa no vídeo vamos fazer a abertura desta revista no outro vídeo e depois se calhar acho que já tenho aqui tantas cartas eu vou já abrir isto e depois vou abrir isto também e depois mais estas duas cartas tenho a impressão que depois se calhar vamos fazer um vídeo também para ver como é que está então a situação do meu arquivador mas pronto malta espero que tenham gostado aqui deste correio se assim já sabem deixem o vosso gosto os vossos comentários também serão sempre bem finos subscrevam o canal se ainda não tiveram e se subscrevam encontremos em mais vídeos ok? fiquem bem até à próxima tchau tchau